Para acabar com a onda de violência na cidade de Simonésia, a PM efetuou a prisão e a apreensão na cidade. Foi no bairro Bela Vista, onde havia drogas e armas de fogo, muitos entorpecentes, como conta o sargento da PM, Cletson Silva. A equipe de patrulhas de prevenção ao homicídio, na tarde desta terça-feira, dia 28 de 3 de 2023, obteve êxito na apreensão de grande quantidade de drogas, juntamente com a equipe da Polícia Militar da cidade de Simonésia e apoio da equipe da Polícia Militar de Santana do Maio Açú. Grande quantidade de drogas foi apreendida, entre elas maconha, cocaína, crack e também uma arma de fogo no calibre 32, municiada com seis munições também no calibre 32, duas munições no calibre 22 e também vasto material para dolagem e embalagem de drogas. A Polícia Militar agradece a participação da comunidade e da equipe policial quando logrado o êxito na apreensão dessa grande quantidade de drogas na cidade de Simonésia e combatendo de frente a organização criminosa. De novo em Simonésia, hein? Simonésia de novo. A gente mostrou aqui no Balanço Geral e também no MG Record aquela onda de crimes de homicídio. A maioria, segundo a polícia, tem relação com o tráfico de drogas e agora, de novo, a polícia agindo para acabar com essa onda de violência em Simonésia e também ali a região de Maio Açú e outras cidades da região.